Galera, galera, hoje vamos falar aqui de um dos maiores Gracie's de todas as histórias aí, do Jiu Jitsu, de todos os planetas, cara, um cara que ajudou a revolucionar o Jiu Jitsu aí, mano, várias e várias pessoas no mundo inteiro começaram a treinar Jiu Jitsu através dele, cara, tô falando de Hansel Gracie, cara, esse dia aí ele enfrentou um monstro do Wrestling, o cara é gigantesco e muito bom, campeão da porra toda do Wrestling, e o Bennett, mano, o cara parece o Hulk do Wrestling, tá doido, é para o tamanho do homem, a grossura do braço do homem, o lagulo das costas, dá para lavar roupa nas costas, desse homem, você tá doido? Hansel Gracie na época com 28 anos e o Phil aí com 31, essa época aí não tinha luva, não tinha peso, ali a chute no zóio, pedo no saco, e ganhava quem saia vivo, você tá doido, é muita loucura essa época aí, não tinha muita regra não, o chicote instalava, não tinha essa não, e vamos vendo o que deu aí, cara, vamos ver hoje aqui, cara, um show de Jiu Jitsu fino, absurdo, um gentleman do Jiu Jitsu, mano, sem palavras, dá uma olhada o que o Hansel Gracie fez esse dia aí, mano, que chocou todo mundo, dá uma olhada, se liga aí só, galera, Hansel Gracie, olha só, mano, o homem era magrinho, tava ali na metade do shape, grande, médio, né, mas imagina só a força, cara, muita gente olha os caras magos assim, fala assim, mas esse cara não tem força, não tem força, mas olha só o tamanho do Phil, mano, essa época aí, cara, você fazia mais de uma luta por noite, tá, então por isso que o Phil ali tá com o Nais meio entortado com sangue, o homem já tava vindo ali de uma luta ali, eu acho que o Hansel também tinha lutado, não sei, cara, só sei que as lutas do Hansel Gracie eram muito rápidas, porque ele finalizava muito fácil os caras, fácil assim, né, quem vê pensa que é fácil mesmo, mas não, tá, ele tinha muita técnica assim dos caras, né, mano, sabe, porque a galera não pegava muita fé no jiu-jitsu, então ele jogava pro chão, meu filho, entortava o chassi dos homens na hora, mas cara, sem luva, sem peso, olha só a diferença de peso, diferença de corpo, Hansel Gracie na maior calma do mundo, parecendo que vai fazer uma lutinha ali na academia do dia a dia, né, cara, agora o Phil vai pra cima, parecendo um trator sem freio, aquele cinquentinha, rapaz, que encavala as marchas, você tá doido? Olha lá, partiu pra cima ali, mano, sem luva, cara, você teria coragem de lutar com esse mamute aí, cara, você tá doido? E ali, ó, e ele é do wrestling, tá, cara, vem falar assim, ah, só porque o cara é forte, né, tem gusto, o Renzo vai pra cima pra derrubar, você pode ver que ele entra no single leg, ele é um lutador de wrestling, você pode ver que ele defende certo ali, né, cara, defende ali o single leg, a baiana ali do Renzo, e o Renzo ali, ó, tem que ir proteger a lataria, que se pegar um socão desse homem, rapaz, eu não sabia nem a história pra contar, a butina pega fogo na hora, você tá doido? E o Renzo doidinho pra sortar o golpe da caninã na assassina, do calango sem dente, do dragão sem asa com cólica, né, rapaz, Renzo tá doido pra levar isso pra um puxão, porque em cima, cara, não dá, né, cara, se tomar um socão desse homem, oita mano, quase que pega na tampa da cabeça ali, vixi, olha só, velho, você pode ver o tempo de sprawl dele é muito bom, mas ali, Renzo é absurdo, mano, socão na nuca sem luva, cara, mano, olha só, imagina só, tomar um monte de socão, rapaz, você vai ficar com uma dor de cabeça, ah, é, depois é só de pirona aí na veia, né, rapaz, você tá doido? E o Renzo ali, ó, já partiu na montada, já tá ali, parecendo fácil, né, mas tomou vários socos ali, pode ver que o árbitro tá ali meio que engateando ali pra olhar o que tá acontecendo, e o Renzo colocando aquela pressão, não pode perder a poção de jeito nenhum, imagina só, cara, você tá aí em cima com um cara desse, você sabe que você não pode perder a poção, que se ele inverter no Rod and Pound ali, batendo de cima pra baixo na sua cabeça, meu, ele estoura seus miolos, rapaz, você tá doido? Tá sendo um míssil, um tiro de bazuca, rapaz, e ali, ó, Renzo com a bermudinha do bad boy, quem lembra dessa época aí, mano, bad boy dominava, né, cara, e ali, ó, colocando a pressão, vai buscar algum tipo de finalização ali que eu não tenho ideia, porque eu não arriscaria army lock e nem triângulo ali, né, cara, porque como que estica o braço de um homem desse aí? É muito fácil de você perder a posição ali, porque é muita força envolvida, né, e o Renzo tá tentando fadigar ele no soco mesmo, né, cara, e a galera ali atrás ali, ó, pode ver que a galera na torcida tá eufórica, né, mano, e o Renzo ali, ó, montado, colocando aquela pressão, você pode ver que o grandão desistiu, mano, meu Deus, ele acabou desistindo ali, porque, velho, mas também, né, cara, tomou um monte de soco desse na cara aí, sem luva, você tá doido, e ele tem, pode ver que ele não tinha o domínio de supinar, não sabia como que tirava da montada ali, né, cara, então pra ele ficava bem complicado. Renzo levando a luta pra casa ali, dominou de cabo a rabo a luta, mano, absurdo, pode ver que o homem tava no gás, né, não era ruim, ruim, aí prevaleceu mais quem tem a mais técnica, né, mano, provavelmente o Renzo, se ele tivesse ficado trocando em pé, tinha dado, provavelmente, tinha dado bem ruim pra ele, mas não, ele usou seu jiu-jitsu, jogou pra baixo, foi pra montada e acabou minando o gigante fio, na porrada mesmo, no soco, ali pra finalizar, né, cara, é bem complicado, né, porque olha só o tamanho do ombro, que triângulo não dava, né, cara, como é que fecha o triângulo nesse largura de ombro aí, você tá doido, rapaz? E o Renzo conseguiu levar pro chão, dominou a luta, esses socos aí, ele vai sentir amanhã, mas ali, ó, batendo firme ali, cara, mano, meu Deus, mano, é muita tranquilidade, muita calma, muita técnica, mano, pra você se segurar um cara desse na montada, mesmo que você esteja na vantagem, é difícil, não é fácil não, viu, cara, e ali, ó, Renzo dando socos, desferindo vários socos ali, mano, pegou um direto ali no queixo ali, o árbitro já parou a luta, o Renzo ali, mano, o cara é foda, né, mano, olha só, muito mais de você ser um campeão é isso aí, né, cara, você ter respeito e saber que ele não é inimigo, né, mano, ele é uma luta, né, pode ser que tenha ganhado, pode ser que tenha perdido, mas o que importa é isso aí, não tem ninguém inimigo, nem precisa sair, né, fazendo com falta de respeito com os outros, Renzo levou pra cá essa luta aí, entrou pra história, ganhou um dos maiores lutadores aí, maiores literalmente, né, cara, viu, total respeito ao Renzo, tá doido, tá vendo só, galera, que show, que técnica, o cara 10 vezes maior, 10 vezes mais forte, tirou pra nada, Renzo Gacy é embaçado, é zica do panto mesmo, não tem o que falar, cara, entrou, lutou, ganhou, cumprimentou o cara ali, na maior maestria, na maior gentileza, o cara é absurdo, e não é à toa que é um dos nomes, que vai ficar pra sempre aí no hall da fama aí, do UFC, do MMA, do Jiu Jitsu e tudo mais, todo mundo curte demais o cara, e até, tem uma das equipes mais fodas que tem no mundo, do Jiu Jitsu aí, Renzo Gacy é uma lenda, top demais, quem sabe um dia, nos encontramos né Renzo, fazer aquele sortinho né cara, a luta contra o Valide Ismail, pode ser que nunca aconteça, mas quando acontecer também, vai ser top, vai ser um encontro de duas lendas, do Jiu Jitsu, que o Valide também é embaçado tá, provocador, mas, o Jiu Jitsu dele é fino também, deixa no comentário, o que você achou desse trem, rapaz, que luta top hein mano, topa a história mesmo aí, Renzo contra um gigante, foi top, deixa o like, se inscreve no canal hein mano, dá aquela força, tamo junto, até a próxima e fui.